Vamos começar mais um assunto importantíssimo dentro da nossa preparação. Vem para a tela comigo, nós vamos começar o assunto, anote aí, concurso de pessoas. Concurso de pessoas, o nosso primeiro ponto de enfrentamento diz respeito aos requisitos. Para que exista concurso de pessoas, quais são os requisitos necessários? Vamos lá então. O primeiro, letra A, diz respeito a uma pluralidade de condutas e agentes. Uma pluralidade de condutas e agentes. Abra a telinha para mim. Então, pelo menos duas condutas praticadas por pelo menos dois agentes. Essas duas condutas podem ser ambas principais, autor mais autor. Veremos o que é autor daqui a pouquinho. Ou pode ser uma principal e outra acessória, autor mais partícipe. Isto pode também, desde que haja uma pluralidade. Pelo menos duas condutas com pelo menos dois agentes. O segundo requisito, pode manter a telinha, é a relevância causal de todas as condutas. Relevância causal de todas as condutas. O que eu quero dizer com isto? Todas as condutas devem ter relevância causal. Todas as condutas devem ter contribuído para o resultado comum. Amplie para mim. E aqui vai um primeiro macete. Se uma das condutas, ela foi praticada depois da consumação, você quebra o concurso de pessoas. Não há concurso de pessoas. Se uma das condutas foi praticada depois da consumação do crime, não há concurso de pessoas. Cena 1. O dono da loja de peças de carros recebe a visita de um rapaz que diz, acabei de furtar este carro, você quer comprar? Bah, beleza, quero, vou comprar e vou desmanchar. Quem furtou responde pelo furto, quem comprou responde por receptação. Cada um pelo seu crime. Não tem concurso de pessoas. Cena 2. O dono da loja chama o rapaz e diz, vai, furta que eu compro. Cuida. Furta que eu compro. Esta contribuição do dono da loja é tão eficaz, é tão importante, que talvez sem ela não houvesse nem o furto. Ambos respondem pelo furto em concurso de pessoas. Haverá concurso de pessoas e crime único para os dois. Por quê? Porque nós temos relevância causal na contribuição do dono da loja no segundo exemplo. Então, na tela, por favor. Eu preciso, letra A, de pluralidade de condutas e agentes. Letra B, relevância causal de todas as condutas. E agora nós chegamos talvez no requisito que mais cai nas provas. Letra C, liame subjetivo entre os agentes. Liame subjetivo entre os agentes. O que eu quero dizer com isso? Põe a telinha, deixa eu ver se não tapa ali. Ó, beleza. Liame subjetivo entre os agentes. Todos devem ter conhecimento de que estão contribuindo para um resultado comum. Todos devem ter este conhecimento, que estão contribuindo para um resultado comum. Primeira pegadinha de prova. Não é necessário o pactum sceleris. Como é que é, professor? Está aqui, ó. Não é necessário o pactum sceleris. Alguns falam sceleris ou sceleris. É que o sc em latim tem som de x. Não é necessário o chamado acordo prévio entre os agentes. Não é necessário o chamado pactum sceleris. Não precisa do acordo prévio entre os agentes. bastando que um adira de aderir à vontade do outro. Ampliei para mim. Eu saio do jogo de futebol. Eu saio, por exemplo, do Grenal. Você sabe que eu sou gaúcho, né? Eu sou internacional. Uniforme vermelho. Muito bem. Aí eu vejo um grupo de vermelhos chutando, dando socos num rapaz que está de azul. Com a camiseta do time rival, que é o Grêmio. Ninguém me olhou. Ninguém me chamou. Ninguém me convidou. Eu aderi e comecei a bater também com o curso de pessoas. Eu respondo pelo resultado comum. Não é necessário o acordo prévio entre os agentes. Bastando que um adira à vontade dos demais. Coloque na tela. Eu não preciso do pactum sceleris. Além disso, há necessidade agora... Deixa eu colocar de novo em vermelhinho aqui. Uma segunda observação. Nós precisamos... É necessária... A homogeneidade do elemento subjetivo. É necessária a homogeneidade do elemento subjetivo. Põe a telinha. O que eu quero dizer com isso? Exemplo de prova. O exemplo do pai desalmado. O pai quer matar o próprio filho. Um bebezinho recém-nascido. Porque o bebezinho... Ao bebezinho toca uma herança e o pai quer pegar a herança. O que o pai faz? Ele vai até uma rodovia de intenso movimento e larga a criança no meio da rodovia. O motorista desatento passa por cima da criança e a mata. Eles vão te perguntar se o pai é partícipe do crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor por aquele motorista desatento. E a resposta é não. O pai agiu com dolo. O motorista com culpa. Cada um pratica o seu crime. O pai, inclusive, vai à júri porque é crime doloso contra a vida. Não cabe participação dolosa em crime culposo. Ou vice-versa. Participação culposa em crime doloso. Vamos abrir um parêntese e vamos conversar sobre a autoria colateral. É bem importante aqui também. Feche a telinha, por favor. Eu vou pegar o azulzinho. Ó. Autoria colateral. Abra a telinha pra mim. O que que você vai colocar aí? Na autoria colateral não há concurso de pessoas por falta do requisito liame subjetivo entre os agentes. Justamente este requisito que nós estamos enfrentando, letra C. Não há o liame subjetivo entre os agentes. Voltei. Na autoria colateral. Na autoria colateral não há concurso de pessoas por falta do liame subjetivo entre os agentes. Aqui cada um responde por aquilo que praticou. Porque nós conseguimos identificar a conduta de cada agente. Repito. Cada um responde por aquilo que praticou. Porque nós conseguimos identificar a conduta específica de cada agente. Pensa comigo. O A, ele está de um lado do desfiladeiro. O B está do outro lado do desfiladeiro. E aqui eu tenho uma estradinha. Eu tenho uma estradinha. A minha vítima, ela caminha por essa estradinha. Olha só. A minha vítima, ela está vindo nessa estradinha. O A quer matar a vítima. O B também quer matar a vítima. Só que o A não sabe do B. E o B não sabe do A. Quando a vítima está em uma posição estratégica, os dois disparam. A vítima cai morta. Ela é levada para a necropsia. E o médico perito diz que ela apresenta dois orifícios de entrada de projetil de arma de fogo. Um na cabeça, que é o fatal. Outro no pé, que não é fatal. A polícia age rapidamente. As armas dos atiradores são apreendidas e encaminhadas à perícia. E a confrontação balística, ela é positiva, é conclusiva. Ela diz que a arma que matou a vítima com um tiro na cabeça era a arma do A. E que a arma do B, na verdade, é responsável pelo tiro do pé. Consequência, o A responde por homicídio consumado e o B responde por homicídio tentado. Cada um responde por aquilo que praticou. Por que eles não respondem os dois juntos pelo mesmo crime? Amplie para mim. Por que não há concurso de pessoas? Por que que não há concurso de pessoas? Por falta do requisito liame subjetivo entre os agentes. O A não sabe do B e o B não sabe do A. Embora os dois queiram matar a vítima. Cada um responde por aquilo que praticou. A pegadinha aqui, às vezes, é a seguinte. Corta para a tela. Às vezes, o que nós temos é, na verdade, uma autoria incerta em um contexto de autoria colateral. Olha com atenção. Às vezes, eu tenho uma autoria incerta em um contexto de autoria colateral. Aí nós vamos resolver com o princípio da dúvida. Indúbio pro réu. Ré ou, porque é latim. Indúbio pro réu. Ou seja, abra a telinha para mim. Aqui, você tem que entender que, se existe autoria colateral, já não há concurso de pessoas. É o título, autoria incerta em um contexto de autoria colateral. Se tem autoria colateral, não tem concurso de pessoas, por falta do requisito liame subjetivo. Só que agora, ao contrário do caso anterior, em que eu sabia o que cada um tinha feito, eu estou dizendo, eu estou te trazendo um elemento novo em que eu não sei. Eu não sei o que cada um fez. Imagine que nós voltamos à estradinha onde vem a vítima, os dois querem matar a vítima, só que o A não sabe do B, o B não sabe do A, disparam, a vítima morre. Um tiro na cabeça, um tiro no pé. Agora eu não tenho perícia. Ou eu tenho perícia e ela não é conclusiva. Agora eu não tenho arma prendida. Eu não sei quem deu tiro na cabeça, eu não sei quem deu tiro no pé. Você vai resolver a autoria incerta no contexto de autoria colateral pelo princípio da dúvida, em dúbio para o réu. Qual é a única certeza que eu tenho? O que eu sei que os dois fizeram? Eu sei que os dois, pelo menos, tentaram matar. Um foi além e matou, mas eu não sei quem foi. Então eu resolvo pelo princípio da dúvida. O que nós teremos é tentativa para os dois. Cada um respondendo pela sua, porque não tem concurso de pessoas. Você me entende? Se houver autoria incerta num contexto de autoria colateral, você terá a tentativa para cada um deles. Está no meu exemplo. Bom, fechamos a telinha, por favor. Nós estamos trabalhando com os requisitos. Eu te trouxe requisito A, pluralidade de condutas e agentes. Eu te trouxe requisito B, relevância causal de todas as condutas. E eu te trouxe requisito C, liame subjetivo entre os agentes. Nós temos um último requisito. Requisito D. Unidade de fato. Ou identidade de crime. Como assim, professor? Simples. Existe um único crime para todos. Um só crime para todos. Podem ser dois, podem ser dez, podem ser mil agentes. Um crime para todos. E aí, nós entramos, porque os assuntos estão relacionados no item 2. Porque até agora o item 1 foi requisitos. O item 2, senhoras e senhores, traz as teorias. Teorias do concurso de pessoas. Nós temos a teoria monista. Nós temos a teoria dualista. Abra a telinha para mim. E nós temos ainda a teoria pluralista. Olha lá. A teoria monista, ela também é chamada de monística, pela influência que nos traz o direito penal italiano. Também é chamada de teoria unitária ou teoria igualitária. É a mesma coisa. Mas aparece como monista. Ela nos ensina que todos, sejam autores, coautores, sejam partícipes, todos respondem pelo mesmo e único crime. É o que nos ensina a teoria monista. A teoria dualista, também chamada de dualística, nos diz que existe um crime para autores e coautores. E outro crime para partícipes. E a teoria pluralista ou pluralística, nos diz que para uma pluralidade de agentes, haverá uma pluralidade de crimes. Um crime para cada agente. Se são dez agentes, dez crimes. Bom, existe uma regra no Brasil. E você já sabe, como toda regra tem exceção. A regra é a teoria monista. Monista ou monística ou unitária ou igualitária. Assim que ela pode cair. Esta é a regra. Regra geral. Tanto é assim, feche a telinha para mim, por favor, que eu estou te trazendo, como um dos requisitos do concurso de pessoas, letra D. Unidade de fato. Ou identidade de crime. Um só fato. Um só crime. Um só fato. Um só crime para todos os agentes. Identidade de crime. Unidade de fato. Ou seja, nós no Brasil, como regra, adotamos a teoria monista. Monística, unitária ou igualitária. Agora, como eu já te antecipei, como toda a regra, existem exceções. Então, há exceções dualistas ou pluralistas à teoria monista. E já estamos de volta, senhoras e senhores, trabalhando dentro do direito penal geral, o concurso de pessoas. Eu te disse que só haverá concurso de pessoas se estiverem presentes quatro requisitos. Corta para a tela. O primeiro é a pluralidade de condutas e agentes. O segundo é a relevância causal de todas as condutas. O terceiro é o liame subjetivo entre os agentes. E o quarto é a unidade de fato ou identidade de crime. Por que que este quatro fala, a letra D, em unidade de fato ou identidade de crime? Porque, como regra no Brasil, nós adotamos a teoria monista. Todos, abre a telinha para mim, sejam autores, coautores ou partícipes, todos praticam o mesmo e único crime. Só que eu já te antecipei no nosso bloco passado, que, como toda regra, tem exceção. Então, é claro que existem exceções dualistas ou pluralistas à teoria monista. Olha lá. Existem exceções dualistas ou pluralistas à teoria monista. Há várias exceções. Eu vou te trazer um exemplo que está na parte geral e outro exemplo que está na parte especial. Mas eu deixo claro que existem vários exemplos. Tá? Então, fechamos a telinha. Dentro da parte geral, eu vou te trazer aqui o artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Vamos começar pela leitura. Então, Código Penal na tela. Aqui está o nosso CP e eu pulo para o 29 do concurso de pessoas. O nosso 29 diz, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. O que nos interessa é o parágrafo 2º. Se algum, deixa eu pegar aqui, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Nós estamos aqui no parágrafo 2º, diante de um instituto que, às vezes, vem chamado em prova como cooperação dolosamente distinta, às vezes vem chamado em prova como desvio subjetivo de conduta. É a mesma coisa. Cooperação dolosamente distinta é o que mais aparece. Mas pode também vir desvio subjetivo de conduta. Geralmente, meus amigos e minhas amigas, é assim. Nós temos o A, o B e o C, que estão ajustados para praticarem um furto. O A, o B e o C estão ajustados para praticarem um furto. Vem comigo. Eles dividem tarefas. O A e o B combinam de entrar na casa, o C fica na frente cuidando do movimento, mas todos os três estão ajustados para a prática de um furto a uma residência. O que que acontece? Desvio subjetivo de conduta, né? Põe na tela. Ao entrarem na casa, o A e o B são surpreendidos por um vigia. O que que eles fazem? Eles acabam matando o vigia e praticando um latrocínio, porque eles matam antes da subtração. O C nunca quis matar ninguém. O C nem sabia da existência do vigia. O C está na frente cuidando. E aí eu volto para a lei. Olha lá. Se algum dos concorrentes, aqui é o C, né? Quis, olha o dolo do C, ele quis participar de crime menos grave. Ser-lhe aplicada a pena deste, do menos grave. E essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Ainda que seja previsível para o C o resultado mais grave, ele continua respondendo por furto. O C responde por furto. No caso, qualificado pelo concurso de pessoas. O A e o B respondem por latrocínio. Se não fosse assim, se nós seguíssemos na teoria monista, o C estava frito, né, pessoal? Porque haveria um só crime para todos. Latrocínio. Porque, na verdade, só houve latrocínio, né? Eu estou por ficção dizendo, houve dois crimes. Não, mas é uma ficção. Porque só houve latrocínio no mundo real. Se fosse a teoria monista aplicada aqui, era latrocínio para o C também. Então, é graças a esta exceção que está no parágrafo segundo do 29, que o C responde por furto, e o A e o B por latrocínio. O C quis participar de crime menos grave. Tá? Põe na tela. Este é um exemplo de parte geral. Eu vou agora te pegar um dos vários exemplos de parte especial. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou te trazer o artigo 124, segunda parte do Código Penal, versus o artigo 126 do Código Penal também. Lá no aborto. Então, vamos voltar para o Código Penal, e eu vou para o 124. Olha ali. O 124, ele nos traz o aborto provocado pela gestante, ou com o seu consentimento. Provocar aborto em si mesma, ou consentir que outrem lhe o provoque. Nos interessa esta segunda parte. O consentimento. A moça consentiu para a prática do aborto. Só que agora veja o 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Abra a telinha para mim. Se nós aplicássemos a teoria monista, tecnicamente, vamos lá, o médico que fez o aborto na moça com o consentimento dela seria autor do 126. E ela, por ter consentido, partícipe do 126. Isto seria aplicar a teoria monista. Mas aqui o nosso legislador trouxe uma exceção dualista. O médico continua respondendo pelo 126 como autor, e ela vai responder pelo 124 segunda parte como autora também. Cada um pratica o seu crime. é uma exceção dualista, a teoria monista. Fecha a telinha para mim. Então existem, pode fechar a telinha, existem exceções ao monismo. Tá? Vamos lá de novo. Ó, ponto 1, requisitos do concurso de pessoas. Ponto 2, teorias. Ponto 3, autoria. Autoria. Abra a telinha para mim. Ao longo das últimas décadas, pessoal, houve uma mudança constante do conceito de autor. Nós temos que entender que antes da reforma penal de 84, no Brasil, inclusive, havia, deixa eu trocar de cor aqui, a aplicação, a compreensão de um conceito extensivo de autor. O conceito extensivo não faz diferença entre autor e partícipe. Todos são autores ou coautores. É autor quem puxa o gatilho e mata a vítima e quem empresta a arma sabendo que ela será utilizada no homicídio. É autor também. Não há figura do partícipe para um conceito extensivo. Somente com a reforma penal de 84, nós passamos a um conceito restritivo. O conceito restritivo é o que faz diferença entre autor e partícipe, como nós temos hoje. Então, você já sabe que nós estamos hoje, no momento, vou trocar de cor aqui, de conceito restritivo. E mesmo dentro de um conceito restritivo, há várias teorias que procuram explicar o que é autor e diferenciá-lo do partícipe. Então, dentro de um conceito restritivo, nós temos que trabalhar, deixa eu pegar o azul de novo, com a teoria com a teoria objetivo material e com a teoria objetivo subjetiva. existem outras. Estas são as mais importantes. Existem outras. Estas são as mais relevantes. São as que são exigidas nas provas. Fecha a telinha. Então, dentro de um conceito restritivo, por que restritivo? Porque faz a diferença entre autor e partícipe, você tem que conhecer pelo menos estas três teorias. O que que nos ensina, vamos para a telinha, a teoria objetivo formal? A objetivo formal nos diz, é autor aquele que pratica o verbo nuclear do tipo. Todo aquele que concorre para o crime sem praticar o verbo do tipo é partícipe. Então, para a teoria objetivo formal, há necessidade da prática do núcleo do tipo para ser autor. Praticar o verbo, a conduta nuclear. Caso contrário, concorreu sem praticar o núcleo é partícipe. O que que nos diz a teoria objetivo material? Ela nos diz, o autor é o que dá contribuição material mais importante. Todo aquele que concorre para o crime, mas dá uma contribuição menos importante é partícipe. Esta é a objetivo material. E aí, fecha a telinha. Nós chegamos na objetivo subjetiva, que merece uma próxima página aqui. Por quê? Porque a teoria objetivo subjetiva é conhecida como teoria do domínio do fato. a teoria do domínio do fato de Klaus Rochstein, o grande penalista alemão Klaus Rochstein. Teoria do domínio do fato. E aqui você tem que compreender três hipóteses. depois o domínio do domínio da ação. Vamos abrir a telinha, por favor. Depois o domínio da vontade e, finalmente, o domínio funcional do fato. no volume 1 da nossa obra, nós temos um resumo da teoria do domínio do fato de Rochstein, aliás, utilizada pelo STF no julgamento da AP, Ação Penal 470, que é o mensalão. O domínio da ação, ele explica a autoria imediata. imediata, a autoria direta, ou seja, será autor aquele que pratica o núcleo do tipo, aquele que pessoalmente pratica a conduta nuclear prevista no tipo. Ele é autor. O domínio da vontade, por sua vez, explica a autoria mediata. a autoria indireta, a mediata. Para Rochstein também é autor aquele que domina a vontade de um terceiro, que é utilizado como instrumento. Então, aqui, Rochstein, fecha a telinha para mim, ele vai trabalhar hipóteses como erro, coação, aparatos organizados de poder. Olha lá, são exemplos de autoria imediata e domínio da vontade. Erro, coação, aparatos organizados de poder. E, finalmente, nós temos o domínio funcional do fato. O domínio funcional do fato explica a autoria funcional. O domínio funcional do fato explica a autoria funcional. Você tem que compreender que, dentro de uma organização criminosa, onde há divisão de tarefas entre os seus membros, será considerado autor funcional? Aquele que tem um comportamento relevante durante a execução do plano delitivo global. Comportamento relevante durante a execução do plano delitivo global. Ele será autor funcional. Vou te dar um exemplo. para você, me diga, o motorista dos assaltantes do banco, ele é autor ou partícipe? Pensa só no motorista. O motorista não entra no banco, não coloca touca ninja, ele não pega em armas, ele só espera na frente para dar fuga aos comparsas. Ele é autor ou ele é partícipe? A sua resposta, corta para a tela, passa por um depende. Depende da teoria adotada. Agora, no momento em que nós adotamos a teoria do domínio do fato na sua vertente domínio funcional, nós podemos dizer que o motorista é autor. É autor funcional e não mero partícipe. Vou te trazer um exemplo que está na jurisprudência do STJ. Olha aqui. O motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo contra caminhoneiro, leva os coautores ao local do delito e ali os aguarda para fazer às vezes de batedor ou então para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina odierna, se denomina coautoria funcional. Só um reparo, coautoria não tem hífen, tá? Coautor não tem hífen, não tem hífen coautor e nem correu. O que eu te li está aqui no hábeas 208,19, 2819 da quinta turma do STJ. Então, veja, esta doutrina hoje é presente na nossa jurisprudência. Como eu já te disse no mensalão, foi utilizada a teoria domínio do fato direto. falar em domínio do fato, então, pressupõe que você conheça, corta para a tela, o domínio da ação, o domínio da vontade e o domínio funcional do fato. O domínio da ação explica a autoria imediata. O domínio da vontade é a autoria imediata e o domínio funcional do fato é a autoria funcional. Domínio da ação é autor aquele que domina a sua própria ação. Aquele que pessoalmente pratica o núcleo do tipo. Domínio da vontade é autor aquele que domina a vontade de um terceiro que é usado como instrumento. Domínio funcional do fato é autor aquele que pratica um comportamento relevante durante a execução do plano delitivo global. não há certo ou errado aqui. O que há são teorias. O que há são motivações, são fundamentações por um lado ou por outro. Às vezes o nosso trabalho eu sustento no meu trabalho de Ministério Público que determinado agente é autor de um crime e eu invoco a teoria do domínio do fato. Às vezes o tribunal não acolhe dizendo que ele é partícipe e diminui a pena. Então é uma questão de argumentação porque todas são posições teóricas. Coloca na tela. Veja, uma doutrina mais clássica, mais conservadora vai trabalhar com a teoria objetivo formal. A teoria objetivo formal, abra a telinha para mim, ela é segura juridicamente. Ela é muito segura porque é autor quem pratica o núcleo do tipo. Não pratica mas concorre é partícipe. Não fica para a cabeça do juiz. Mas qual é o grande problema da teoria objetivo formal? Ela trata o autor intelectual como partícipe. Pô, não dá, né? O autor intelectual é o chefe. Muitas vezes é aquele mafioso que fica no restaurante e de lá ele distribui as ordens. Só que ele não pega na arma. Ele não faz nada, ele não suja as mãos, ele não pratica o núcleo do tipo. Então ele é partícipe para a teoria objetivo formal. a teoria do domínio do fato resolve em parte esse problema porque trata o autor intelectual como autor e não como mero partícipe. Claro que ela tem um ponto frágil, ela não é tão segura juridicamente quanto o objetivo formal, porque o objetivo formal, ela diz que o autor é quem pratica o verbo da lei, não fica para a cabeça do juiz decidir como aqui no domínio do fato. Todas têm pontos positivos e negativos. A Polícia Federal tem trabalhado muito com a teoria do domínio do fato. Estamos trabalhando com o Instituto do Concurso de Pessoas, artigos 29, 30 e 31 do Código Penal. Nós já sabemos, coloque na tela, ponto 1, quais são os requisitos do concurso de pessoas. nós já sabemos, ponto 2, quais são as teorias. Nós já sabemos, ponto 3, como desenvolver a autoria. Nós vamos agora ao nosso ponto 4. No nosso ponto 4, nós vamos trabalhar a participação. 4. Parti-ci-pa-ci. E eu começo te lembrando da teoria da assessoriedade. Teoria da assessoriedade. No sentido, abra a telinha para mim, no sentido de que a participação é uma conduta acessória, que segue uma conduta principal. A participação é acessória, a autoria é principal. Então, só existe participação, se houver autoria, é claro, a participação não existe de per si, ela é uma conduta acessória. Teoria da assessoriedade. e aqui você tem que lembrar da assessoriedade. Opa, vamos voltar lá. A assessoriedade mínima, média ou limitada, máxima ou extremada, e depois nós temos a chamada hiperacessoriedade, hiperacessoriedade. Então, assessoriedade mínima, assessoriedade média, chamada também de limitada, assessoriedade máxima ou extremada, hiperacessoriedade. O que nós queremos com isto? A teoria da assessoriedade e as espécies de assessoriedade servem para fundamentar a punição do partícipe. O partícipe só será punido, coloque na tela, para assessoriedade mínima, se o autor praticar fato típico. Para assessoriedade média ou limitada, se o autor praticar fato típico e ilícito. Para assessoriedade máxima ou extremada, se o autor praticar fato típico, ilícito e culpável. E para hiperacessoriedade, se o autor praticar fato típico, ilícito, culpável e punível. Então, estas espécies de assessoriedade, elas servem, na verdade, para fundamentar a punição do partícipe. A assessoriedade mínima, o partícipe será punido se o autor praticar FT, fato típico. A assessoriedade média ou limitada, o partícipe será punido se o autor praticar FT mais I, fato típico mais ilícito. Para assessoriedade máxima ou extremada, o partícipe será punido se o autor praticar FT mais I mais C, fato típico, ilícito e culpável. E para hiperacessoriedade, o partícipe será punido se o autor praticar FT mais I mais C mais P, fato típico, ilícito, culpável e punível. Prevalece em doutrina e jurisprudência que no Brasil nós adotamos uma assessoriedade média ou limitada. Esta é a posição majoritária no direito penal brasileiro. Portanto, conforme prevalece, é possível a punição do partícipe se o autor praticar fato típico e ilícito. Prevalece, amigos e amigas, que no Brasil nós adotamos uma assessoriedade média ou limitada. Tá? Ainda. Vem para a tela comigo. Existem certas formas de participação. Deixa eu pegar o vermelhinho de novo aqui. E aí, guria? Põe o pause aí. E aí, guria? E aí Existem algumas formas de participação. Formas de participação. Deixa eu trocar a cor aqui. E a participação, ela pode ser moral ou material. A participação moral, ela se dá pelo induzimento e pela instigação. E a material, pelo auxílio. Abra a telinha pra mim. Estas são as formas de participação. A moral, induzimento e instigação. E a material, pelo auxílio. Induzir é fazer nascer a ideia na cabeça do agente. Isto é induzir, plantar a ideia. Instigar é reforçar uma ideia que já existe. E auxiliar, em regra, é fornecer meios materiais, como, por exemplo, o empréstimo da arma de fogo. Fecha a telinha. Estas são as formas de participação. A moral e a material. A moral, pelo induzimento e pela instigação. E a material, pelo auxílio. Além disso, pegar o vermelhinho aqui de novo. Além disso, nós precisamos de uma norma de extensão da figura típica. Uma norma de ampliação ou de extensão da figura típica. Esta norma, senhoras e senhores, é justamente o artigo 29 caput do Código Penal. Por quê? Porque se opera aqui aquilo que nós chamamos de adequação típica de subordinação mediata. Chamada, às vezes, de indireta. Adequação típica de subordinação mediata ou indireta. A ideia é a seguinte. Quando você analisa a parte especial do Código Penal, você vai para um tipo penal. Qualquer. Por exemplo, para o homicídio. Corda para a tela. Eu vou colocar o Código Penal na tela. Abri o Código Penal. Dentro do Código Penal, eu estou indo para o 121. 121. Opa, passei. Aqui está ele. Matar alguém. Veja que você não tem aqui o crime de ajudar a matar, de instigar a matar, de induzir a matar, de auxiliar a matar. Abra a telinha para mim. O crime é matar. A parte especial está falando somente do autor da conduta principal. Ela não fala do partícipe, da conduta acessória. Então, para que nós consigamos punir o partícipe, nós precisamos de uma ponte entre o comportamento do partícipe e o 121 no meu exemplo. Esta ponte se chama norma de extensão da figura típica. Então, eu vou combinar o 121 lá atrás com o 29. Eu vou combinar o 121 com o 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incidindo as penas a este combinadas na medida da sua culpabilidade. Então, para punir o partícipe porque ele instigou alguém a matar a vítima, eu vou imputar o 121 combinado com o 29 caput. O 29 caput, fechamos a telinha, é uma norma de extensão ou ampliação da figura típica. Nós vamos proceder aqui a uma adequação típica indireta. Uma adequação típica de subordinação mediata. Ok? Ponto 3, autoria. Ponto 4, participação. Vamos ao ponto 5? Olha aqui. Ao ponto 5. Ponto 5, comunicabilidade de elementares e circunstâncias. Comunicabilidade de elementares e circunstâncias. Eu quero começar te mostrando o que diz o 30. O 30 do Código Penal, ele diz assim, circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Bom, você tem que saber, antes de mais nada, o que é uma elementar e o que é uma circunstância. Então, deixa eu trocar de cor aqui, ó. A elementar... Agora sim. A elementar... Lembra? Abre a telinha para mim, por favor. A elementar é um dado essencial. Lembra? E de elementar e de essencial. A elementar é um dado essencial do crime, sem o qual ele desaparece ou se transforma em outro. Já circunstância... Circunstância é um dado acessório que se agrega ao crime com uma única função, aumentar a pena ou diminui-la. É só para isto que serve circunstância. E a circunstância, ela pode ser objetiva, chamada também de real, ou subjetiva, chamada também de pessoal. Quando nós falamos numa circunstância objetiva, nós falamos de dados externos do crime. Como o meio de execução, o modo de execução, usar fogo para matar a vítima, por exemplo. Dados externos do crime. Agora, quando falamos em circunstâncias subjetivas ou pessoais, falamos em dados internos do crime. O motivo do agente, as relações pessoais dele com a vítima, marido e mulher, são irmãos, é pai e filho, filho e pai, etc. O que diz o 30 mesmo? Voltei para ele. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Aqui do artigo 30, senhoras e senhores, nós retiramos três regras. As famosas três regras do 30. Então, feche a telinha, por favor. Leia de novo o 30 comigo. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Vamos para o nosso esquema. Vamos montar mais um mapa mental juntos, então. Vou pegar o azulzinho aqui. Olha lá. Regras do artigo 30 do Código Penal. Regras do artigo 30 do CP. Primeira, circunstâncias subjetivas ou pessoais. Segunda, circunstâncias objetivas. Terceira, elementares. Estas são as três regras e agora, claro, vamos complementá-las. As circunstâncias subjetivas ou pessoais, elas se comunicam ou não se comunicam? O que você acha? O que diz a lei? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Então, vamos colocar aqui. Não se comunicam. Abra a telinha para mim. Isto significa que, se o agente pedir ajuda para um amigo para matar a própria esposa, matar cônjuge, ou seja, crime contra cônjuge, vai agravar a pena só do cônjuge. Não comunica para o amigo, mesmo que o amigo saiba que está ajudando a matar a mulher do seu comparsa, ali do seu amigo. Nunca se comunica com circunstâncias subjetivas ou pessoais. Fechamos a telinha. A contrário senso, se as subjetivas não se comunicam, as objetivas comunicam-se. Vírgula, desde que conhecidas. Desde que conhecidas. Comunicam-se desde que conhecidas. Então, pessoal, se todos sabem que a vítima será morta usando fogo. Vem comigo. Todos sabem que a vítima será morta usando fogo. Mesmo quem não usa o fogo, quem não chega perto do fogo, responde pelo meio cruel qualificado pelo fogo. Por quê? Porque a circunstância objetiva, quando conhecida, se comunica. Corte para a tela. Olha ali. É a segunda regra. E as elementares, elas também comunicam-se, vírgula, desde que conhecidas. Desde que conhecidas. Está na lei também. Olha o 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, vírgula, salvo quando elementares do crime. As elementares se comunicam. É por isto, senhoras e senhores, que um particular pode, eventualmente, ser responsabilizado por crime funcional. Crime de funcionário público. Imagina crime funcional. É crime próprio, que só pode ser praticado por funcionário público. Agora, ser funcionário público é uma elementar do crime. E a elementar se comunica quando conhecida. Eu sou funcionário público. Eu sou promotor. Sou funcionário público. Digamos que eu chame o meu irmão, que é particular, mas sabe que eu sou promotor, para, junto comigo, furtar computadores da promotoria. Eu e ele responderemos por peculato furto em concurso de pessoas. A minha elementar funcionário público se comunica para ele. O particular, sozinho, isolado, nunca vai responder por peculato. Ele pode ser responsabilizado por peculato numa situação de concurso de pessoas. Porque a elementar, a ele se comunica. Corte para a tela, por favor. Estas são as três regras do artigo 30. As circunstâncias subjetivas ou pessoais jamais se comunicam. As circunstâncias objetivas se comunicam quando conhecidas. E as elementares também se comunicam quando conhecidas. Tá? Para nós terminarmos o concurso de pessoas, o 31. Casos de impunibilidade. Vamos colocar o nosso esquema de aula. Seria o ponto 6. Olha lá. O que diz o artigo 31 do Código Penal? Ele diz assim. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. O que está dizendo o 31? Que todas essas formas acessórias, formas de participação, ajuste, determinação, instigação, auxílio, pressupõem que o crime principal seja pelo menos tentado. Ou seja, pressupõem que pelo menos o autor tenha dado início à execução do crime. Lembra? Só existe tentativa. Nós vimos juntos. Artigo 14, inciso 2. Quando há início dos atos executórios. Lembra disso? É o 14.2. O crime é tentado quando iniciada a execução. Então, só há punição do partícipe se o autor der início à execução do crime. Se o autor não der início à execução do crime, põe na tela. Você não pune o partícipe. Nós teremos casos impuníveis. É o que diz o 31. Joia! Terminamos mais um tópico aqui na preparação para delegado da Polícia Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto